Desceu. Como que gira no ar? Como é que gira? Sete, dois, três, cinco. Não é bem isso ainda não, queridinha. Você não acha que você tá certa, não é que você não tá não, viu querida? Viu? Marca no lugar, gira pra lá. Não gira, cinco. Não gira. Vamos, por favor. Desculpa, tenha paciência, tenha paciência comigo, por favor, que não estou conseguindo, querido. E chegou a hora, às oito e doze.